Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui a terrinha tá molhada, choveu bastante essa noite, na verdade faz uns três dias que todo dia tá chovendo, não chove o dia todo não, mas sempre dá uma chuvinha e graças a Deus a terra tá molhada, a gente precisa renovar aqui a nossa horta, ela tá bem no mato mesmo, tava com pouca água, a gente não tava podendo regar, então ela tá um pouquinho sofrida, aí hoje eu, Paula e Cris, a gente vai organizar ela aqui, vamos limpar, vamos colocar strom e vamos replantar aqui o crente que a gente plantou da última vez, não nasceu direitinho, aí a gente vai organizar tudinho aqui, vejam os nossos pés de quiabo, nasceram, estão bem bonitinhos, eles ainda estão pequenos, eu não vou mudar agora não, aí o Paulo tá limpando, chega numa terrinha, agora sem o mato ele vai crescer mais rápido e graças a Deus chovendo, também não vai faltar água, vamos colocar strom, aí quando ele tiver num tamanhozinho daqui mais ou menos, quando a gente vai mudar, vamos deixar só um pé em cada local, a gente vai mudar porque senão eles vão ficar meio assombrado, não vai se desenvolver direitinho não, vamos plantar bastante coentro, coentro tá uma fortuna, misericórdia, um molho de coentro do tamanho de nada por 3 reais, misericórdia, não tem condição não, aí a gente vai aumentar aqui a quantidade, vamos também organizar os couve, que eles estavam vivos só pela misericórdia, a gente vai também fazer um local pra plantar eles, pra colocar uma muda nova, pra ele se renovar, e com a chuva tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil porque melhor renova até a nossa vontade de trabalhar, porque quando a gente trabalha, a gente planta, que a gente vê as plantinhas tudo bonitinha, saudável, crescendo, a gente fica feliz. Veja só aí atrás, a gente já plantou essa parte todinha de milho já, esse é o milho que a gente vai comer no São João, planta no São José pra comer no São João, a gente atrasou uns dois dias porque não tinha chegado chuva, mas chegou chuva, a gente já plantou, acho assim, a gente plantando até o final de março, dependendo da variedade, se for uma variedade de milho ligeirinha, tá pronto, tá bom já pra comer no São João, então como isso aí é rápido, a gente vai tá com milho no São João, se tudo der certo, Deus manda a chuva em abundância, a gente vai ter fartura de milho no São João. A gente já plantou logo cedinho tudo aqui, e agora a gente tá na horta, que depois tem mais serviço, a gente vai plantar feijão preto aí no meio da plantação de milho, todo ano a gente faz assim. Hoje aqui tá um barulhão danado, tô tendo que editar aqui o áudio, porque tavam organizando as estradas aqui na frente, então não dava pra gente ficar com o áudio original do vídeo, tá muito barulhento, muito barulhento. Mas a gente tá aqui gravando pra vocês, porque a gente tem o maior prazer de fazer esse conteúdo, pra mostrar pra vocês aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia, que a gente faz com o maior prazer e com o maior carinho. E eu já vou aqui agradecendo a cada um de vocês que estão chegando aqui no nosso canal, muito obrigado, seja bem-vindo, Deus abençoe cada um de vocês, e como eu sempre digo, sinta-se em casa. Vocês são todos muito bem-vindos, tá certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que vem aqui, que assiste, que curta, que deixa o joinha, né? Que comenta. É muito importante a participação de vocês, o engajamento, e que muitos conteúdos a gente vai fazer pra vocês. Aqui a gente vai organizar tudinho direitinho, cada trabalho que a gente faz aqui, a gente dedica tempo, dedica carinho e muita dedicação. Porque, ó, trabalhar na roça não é uma tarefa fácil, e quando você tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, realmente fica difícil a gente tá tendo que tá fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas assim, como é bom a gente ter saúde, disposição pra fazer esse serviço. Eu acredito que muitas das pessoas que acompanham aqui o nosso canal, já foram ou ainda são da roça, e sabe como é um trabalho bem, bem árduo pra fazer. Mas o quanto é prazeroso, Jesus, é bom demais, é bom demais. Você poder ir temperar sua carne, seu feijão, e muitos dos ingredientes que você for colocar, você ir no seu quintal e colher, isso não tem preço. Olha aí, ó, Paulo aí arrancou um pé de açafrão que a gente tinha plantado aqui, mas ele já tá colocando novamente, é porque realmente tava cheia de mato demais a nossa horta. Parece que o mato não sente tanto verão, o contrário das hortaliças e das outras plantinhas, eles ficam muito sufocados. Eles não são de sofrer, de aguentar tanto calor, né? Eu dizia direto, a temperatura tá tão alta, tá tão alta, que certamente é chuva que tá a caminho, graças a Deus que foi, viu? Porque tava de não aguentar, a gente olhava pras plantinhas, olhava pros animais e ficava imaginando como que eles estavam conseguindo suportar tanta temperatura, muito, muito, muito alta mesmo. Mas chegou a chuva, já molhou tudinho, já estamos felizes e vê também que as plantinhas também já estão se modificando, todas bonitinhas, até parece que faz dias que choveu e não faz nem três dias, ó. As cebolinhas já tá mudando de cor, o alface chega a tá brilhando. Esse, esses pés de quiabo, eles estavam bem, bem fraquinhos mesmo, além do mato, a gente não tava tendo água pra regar ele, aí eles estavam fraquinhos. Mas, ó, foi chegar a chuva, eles já estão, as folhinhas já cresceram, já mudou de cor e aqui vamos nós. A gente já percebeu que algumas variedades não se deram muito bem aqui, não. Não sei se é porque elas precisam que a terra esteja mais molhada pra nascer, porque aqui nós plantamos bastante alface, cenoura, rúcula, pimentão. Muitas vezes é porque a semente resfriou e não tava boa pra nascer, mas muitos não nasceram. Aí nós vamos comprar outras sementes pra plantar, porque se a gente, quanto mais variedade a gente tiver, melhor. No caso aqui, cebolinha, nós temos o coentro, ele tá acabando e o coentro é o que tá, misericórdia, o que tá mais caro, aí o coentro também que plantamos não nasceu. Agora a gente tá plantando da mesma semente pra ver se realmente foi devido a terra, a sequidão. Aqui, ó, o Paulo veio limpar aqui a minha plantação e de Cris de cenoura. Nós tínhamos plantado no chão, ela tava bem fraquinha, bem fraquinha mesmo e tava do lado do sol, não é aí onde a gente tava limpando agora não. Foi do outro lado da casa que fica mesmo do lado do sol, aí eles levavam o sol o dia todinho. Nós trouxemos pra aqui, colocamos elas em bolsa plástica, colocamos bastante adubo, no caso o esterco de boi, misturamos com areia e terra e colocamos aí. Já subiu uma danada de uma saúva e já catou algumas folhinhas aí, ó. Tá vendo essas duas primeiras? Tava tão linda, tão linda e amanheceu, sumiu as folhinhas. Eu acredito que foi a saúva que deva ter subido, ou a saúva ao grilo, que tem muito por aqui. Mas agora a gente vai ficar mais vigilante, sempre observando. Vamos retirar esse matinho, que é o bredo. Esse bredo é comestível, tá certo, pessoal? Só que aí, no local onde ele nasceu, não tem como, porque se nós deixarmos eles aí, ele vai assombrar a cenoura. Então a gente vai retirar e vai deixar só a cenoura, porque ela já veio de um lugar que tava sofrendo. Se a gente deixar ela aqui, com muito mato, ela vai sofrer, né? Vai ficar sufocada. Aí aqui a gente vai só deixar a cenoura. Vamos deixar limpinha aqui, tá bem molhadinha aqui, porque a noite, graças a Deus, choveu bastante. Aí, ó, Paulo tá finalizando já, limpar ali, ó, nossos pés de uva, de abacate, de jaca, de manga, as mudas que Paulo fez pra gente plantar aqui no sítio. Tá ali só aguardando nascer e tá no tempo certo. Enquanto isso, Paulo aqui vai finalizando a limpa da nossa cenoura na bolsa. Mas vejam como tá lindo. A gente tá marcando direitinho pra ver o período em que a gente vai arrancar. Quando for arrancar, a gente mostra pra vocês. Aqui, ó, Cris já jogou estrum por aqui, em todo lugar, depois de limpo. Já tá tudo adubadozinho aqui. Lembrando que sempre que a gente tá usando aqui, a gente usa como adubação o esterco de boi. Agora, depois de limpo e adubado, a gente vai plantar o coentro. Que a gente vai plantar aqui no meio, onde não nasceu. Ó, vejam só, a gente plantou isso tudinho. Nasceu só essas toquinhas, ó. Bem pouca, bem pouca mesmo. Aí a gente vai replantar tudinho. Começando aqui, ó, debaixo desse pé de mamão. Que tá cheio de mamãozinho. Aí vamos plantar tudinho direitinho aqui. Aí, dos tantos, tanta semente de alface que a gente plantou, só uma semente que vingou. Uma sementinha. É, talvez tenha sido a semente, também pode ter sido. Porque como a gente só regava uma vez ao dia, ele não seja tão bom pra aguentar os tempos secos, né? A terra seca, ter que sair. Não sei, alguma coisa aconteceu e não deu tão certo. Aí aqui vamos plantando toquinha aqui, em tudo que é lugar. A gente vai plantar o coentro. E daqui a pouco a gente vai plantar o couve. Tudo na paz. Agora aqui é onde a gente vai plantar as nossas galhas de couve. Ele tava ali debaixo do pé de jaca. Tava verdinho, mas tava bem assombrado. Muitos, muitos, muitos galhinhos. Aí a gente vai plantar aqui, ó. Escolhendo esse lugar aqui, onde tá bem estrumado. Que é onde a gente tinha o estrum que colocamos pra gente adubar o milho aqui. A gente já plantou, já cobriu. Aí abriu essa vaga aqui. Onde a gente plantou também caramandioca, carassom tomé. Plantamos, ó, maniva. Já tá na escidinha aqui as manivas de macaxeira. Então a gente vai ter umas brechinhas aqui. A gente vai aproveitar e vamos plantar o couve. Porque, como vocês sabem, aqui é bem pequeno aqui o nosso terreno. Então a gente tem que utilizar cada local pra plantar. Vejam aí atrás, ó. A gente já tem feijão pardo, machis, palma, laranja, milho, pés de mamão também junto. E assim a gente vai mantendo a nossa, a gente costuma dizer aqui, a nossa agrofloresta. Que a gente tenta trazer o maior número de variedade pra plantar. Umas são passageiras, né? Tipo o feijão, o milho. Porque a gente planta em torno de três meses, a gente já lucrou. E ela se acaba, né? E tem as que são mais duradouras. No caso a palma, a laranja. O mamão também. A gente tem bastante pés de mamão por aqui. Sem contar, né? Nos nossos pés de jaca. Que sempre tem aqui a perder de vista. E também a gente deixa algumas árvores de grande porte. No caso ali atrás, vocês podem ver que tem a cicupira. E tem outras variedades que eu nem sei direitinho o nome. Mas Paulo conhece tudinho. Mas assim, agora no momento eu tô esquecida. Vocês podem ver que assim, a imagem ela tá um pouco escura. É porque aqui tá se fechando pra chover. Tá bem, bem, bem. O sol tá cedo. Mas o sol tá bem escondido nas nuvens. Tá bem abafado aqui. Bem abafado. Tá um calorão que só Jesus. Quando a gente vê desse jeito, a gente sabe que antes da boquinha da noite vai começar a chover. E graças a Deus que é o que a gente tá chegando. A gente tá feliz. E a gente espera que chegue mais. Pra encher as nossas cisternas. E molhar mais aí o chão. Vamos plantar muita coisa aqui ainda esse inverno. Se Deus permitir. Vai ser um inverno bem abençoado. Pra não só nós, mas também nossos vizinhos. E todos aqueles que plantar, colher. E colher em abundância. Nesses dias aqui, vocês nem imaginam a quantidade de couve que a gente vai ter. Muito, muito. Ele cresce muito rápido. E aí a gente tá plantando num lugar que é bem estrumado. Bem estrumado mesmo. Então, não faltando chuva, vai só crescer e ficar a coisa mais linda. E esse couve aqui é o couve manteiga. Ele é bem, bem, bem gostoso mesmo. Porque eu tenho uma outra variedade ali perto de casa. Que assim, eu não gostei muito não. Porque ele é meio amargoso. Eu já fiz ele refogado. Já fiz. Eu, eu... Há quem goste muito. Mas a gente sentiu que ele é meio ardoso, ardoso. Esse aqui não. Esse aqui é bem gostoso. Você pode cortar ele na salada mesmo. Só lavar, fazer a higiene correta. E cortar aí com ele cru ou refogado. Que ele vai estar perfeito, perfeito. E a outra que a gente tem em casa. Dependendo de como você utilizar ele, ele fica amargando. Mas é bom a gente ter de todas, de todas as variedades. Porque a gente vai vendo a diferença. E quando eu não gosto de um, tem outra pessoa que gosta. E assim a gente... A vida que segue, né? Desde aqui já tá finalizando. Vamos plantar aqui. E vamos partir pra fazer outro serviço ali. Que a gente tem muita coisa pra fazer hoje. O Paulo já tá por ali fazendo os outros serviços. E a gente vai finalizar aqui. E vamos pra luta. Tá certo, pessoal? Muito obrigada por vocês que chegarem até aqui conosco. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Não esqueça de deixar o teu joinha. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.